Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1 Diz assim, capítulo 4, versículo 1 e alguns versículos De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada atendes, matais, invejais e nada podeis obter Viveis a lutar e fazer guerras, nada atendes, porque não pedis Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjades em vossos prazeres Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Ou supondes que em vão afirma as escrituras É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós Antes da maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes O versículo 7 diz Pode se assentar, irmãos Já oramos, né? E que Deus possa, na sua bondade infinita, nos conceder aqui graça Para que a gente possa desfrutar do alimento dEle nessa noite Agradeço a Deus pela essa rica e generosa oportunidade que Ele tem me concedido De estar aqui mais uma vez com os irmãos Sempre uma alegria Pertencer a Cristo já é uma alegria indizível, né? E aí quando Ele nos concede a alegria também de servi-lo com aquilo que Ele tem nos dado Repartir com os irmãos Melhor ainda A gente só vai aumentando a alegria, né? Que a gente pode vir com a família tem dia, né? Graças a Deus estou com a minha esposa e com o meu filho, né? Coisa gostosa dizer isso Minha esposa e meu filho, né? Tenho um filho hoje Bondade de Deus, né? Mês que vem a gente completa sete anos Sete aninhos ainda de casados, né? E temos essa benção aí que é o Augusto, né? Deus tem usado para aumentar a nossa paciência, a nossa fé Triste das orações constantes, né? Interessante porque eu acabei de dizer algo falando a respeito de casamento E se você der um Google aí agora, você... Agora não, tá? Depois você vai ver que os divórcios no Brasil bateu um novo recorde no ano passado Mais de 80 mil divórcios aconteceram Superando o número de 2019... 2020, perdão Que tinha sido 77 mil, se não me engano E aí teve o auge da pandemia, 2021 Isso contribuiu também um pouco, né? Muita gente próxima, né? Muita família junta Acabou-se que muitos divórcios aconteceram A gente fala isso até com um certo sarcasmo Porque tem muitos casamentos que acontecem Apenas no Facebook, né? No dia a dia parece que não existe muito casamento, né? É um que quando o outro chega já sai Então até isso ajuda a manter as relações Mas quando se passa um pouco mais de tempo junto Parece que é uma dificuldade em se relacionar Eu quero falar um pouco sobre isso Sobre os conflitos do nosso relacionamento Conflitos da família Não estou julgando quem aqui De alguma forma enfrentou um divórcio Eu não enfrentei Mas tive as consequências de um, né? Na minha família Meus pais são divorciados, né? E isso aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, né? Minha esposa também vem de uma família De pais divorciados Então isso parece que tem sido até normal em nossos dias, né? E eu sei que não é nada fácil para quem enfrenta o divórcio Tanto para quem tem razão E para quem não tem razão Porque sempre fica aquela discussão, né? Que eu fiz isso porque tinha razão Porque fulano não aguentava mais ele Ou por causa disso, daquilo O segundo motivo que é descrito como a maior causa do divórcio É os conflitos no relacionamento A primeira causa diz que é porque não há confiança na relação Então as pessoas acabam dizendo Eu não confio tanto na pessoa E chega um ponto que Sem motivo, só pelo fato de cogitar alguma coisa Então já se divorcia porque não tem confiança no seu cônjuge, né? E aí o segundo motivo é os conflitos É a falta de condição de lidar com aqueles conflitos Aquelas briguinhas, picuinhas Aqueles momentos de intenso estresse Dificuldade de se relacionar Isso não atinge apenas o casal O esposo e a esposa Mas isso também Augusto, eu achei que não ia precisar fazer isso Chamar a sua atenção do público Eu sempre vi o pastor Alex fazendo isso Eu achei que não ia chegar nesse ponto Chamar a atenção da mãe, pastor Alex E isso atinge também os filhos, né? Quantos filhos deixam os seus lares Porque também tem as suas intrigas, né? Os seus conflitos com os seus pais Quantos lares destroçados por causa da nossa dificuldade em se relacionar Dificuldade de viver em paz Se você perguntar para qualquer uma pessoa O que ela vai dizer Eu quero é mais viver em paz E talvez é o desejo de todos nós aqui nessa noite Quantos de nós, de fato, gostamos de ter uma vida em paz Paz em casa, paz no serviço Paz do Senhor na igreja A gente quer viver mais em paz A gente quer tranquilidade A gente quer sossego A gente não quer conflito E a gente não consegue lidar com isso, parece E por que não? Se a gente for para essa epístola aqui Para essa carta do nosso irmão Tiago Irmão de Jesus Cristo O escritor, ele traz para nós Algumas questões interessantes para a gente Tentar fazer essa relação com a nossa família Com o nosso dia a dia Com o nosso cotidiano Uma carta muito prática E o primeiro ponto que a gente destaca aqui É que o Tiago, ele diz para nós De onde vêm esses conflitos De onde surge isso? Porque se você perguntar para os terapeutas modernos Às vezes vão dizer, olha É porque a gente vive um momento De muita intensidade As pessoas estão muito agitadas É o trabalho, é essa era É o cansaço A gente vai ter inúmeras desculpas Que nós, como cristãos Muitas vezes, utilizamos Para responder Em casa também a nossa postura Para com os filhos, para com a esposa A esposa, enfim Às vezes na igreja, às vezes no trabalho A gente vai se utilizando disso Desses toques de desculpas Que as pessoas ouvem Mas nem todas se convencem Que de fato é isso Quantas vezes Tentar falar menos é Eu né Quantas vezes a gente Dá a seguinte resposta para a esposa Não, é porque eu estou muito cansado Por isso que eu agi assim Só que a gente está tratando de crente E crente não age por causa da circunstância O crente tem um novo coração O crente tem uma vida transformada Não é a situação que diz Como é que ele deve agir É sua nova natureza É sua nova identidade Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo Deixa isso muito bem claro E não com exemplos distantes Mas com a sua própria vida Ao escrever em Filipenses Como é que ele lida com todas essas dificuldades Do dia a dia Você tem ali um apóstolo preso Não sabe se vai sair ou não Daquela prisão O que vai acontecer No entanto Ele responde a vida De uma forma confiante Alegre Naquele cenário todo Ele encontrava disposição ainda Para servir a Cristo Para viver em alegria E para ser um fonte de alegria Para os irmãos Em sua volta E às vezes a gente gosta Dessa desculpa Dizer que Terceirizar a culpa Foi por causa do meu serviço Hoje Não estava legal Ah, é porque Fulano falou um negócio para mim Eu não gostei Eu acabei descontando em você Mas Se a gente vai para as escrituras A gente vai ver Que o problema é muito mais sério Que não tem a ver com Com aqui fora Está aqui dentro da gente De onde procedem as guerras E contendas que há entre vós? De onde? De onde se não Dos prazeres que militam Na vossa carne? Tiago diz Não está Fora de vocês Está dentro de vocês Esse negócio O problema das nossas relações Interpessoais Não é Que a gente lida Com algo aqui fora Mas algo aqui dentro Da gente Há uma guerra Incessante Em nossos corações Em nossas mentes Há desejos Intensos Em nossos corações Tentando cada vez mais Ganhar espaço Dentro de nós Para assim se apropriar Para que esses desejos De fato prevaleçam E essa guerra Existe Desde aquele dia Em que Cristo Nos alcançou Você não tinha guerra Porque você só tinha uma vontade Nós só tínhamos uma vontade A vontade nossa Era a vontade da carne Fazer O que a nossa carne Estabelecia como prazer Como determinação A gente era inclinado Para o mal A gente Vivia assim Mas um dia Cristo Entra em nossa vida Em nossa história Modifica a nossa maneira De enxergar De viver De responder a vida E agora a gente vive Um conflito constante Porque é uma vontade Carnal Adâmica Mas é uma vontade também Do novo homem Que vai lutando Para ganhar mais espaço E a gente às vezes Cede mais para Velha criatura Embora a gente Alguns gostem Do que o Fernandinho canta Mas a gente não crê Nessa teologia De que o velho homem Já morreu O velho homem Está vivo Ele tem que ser Todo dia mortificado Tem que ser Todo dia esmurrado Ali Trancafiado Ele vai dizer Não, tem que agir assim Não, vou agir Em nome de Jesus Dessa forma Tiago está dizendo Esse Essa vontade Carnal Ela guerreia E tenta avançar Ocupar espaço O que acontece Numa guerra Vocês acompanharam Recentemente O que a Rússia Tentava fazer Na Ucrânia Ganhar espaço Dominar um país E dizer Não, aqui e agora Vai ser diferente A gente vai dizer Como é que tem que ser a coisa Guerra É para isso É para que Alguém estabeleça E ganhe um território E dite como as coisas Tem que ser As nossas vontades Caídas Humanas Elas também São a cinda de nós E por isso Que há intrigas E por isso Que há conflitos E por isso Que há brigas Porque muitas vezes A gente deseja algo E a gente não tem Um resultado disso Então não existe Outra coisa A não ser a gente Esbravejar A gente se irritar Porque o que eu quero Não tem E as vezes Coisa simples Quer ver um exemplo simples É o dia que você Chega cansado Em casa E você já tem Na sua mente O que vai acontecer Você vai chegar em casa Vai tomar o seu banho Está cansado Vai ligar a sua televisão Vai sentir o jogo Do Corinthians Ou do seu time Você vai descansar Vai esticar as pernas Vai ouvir uma música Você vai ficar lá Tranquilamente Só que de repente Quando você está pronto Ali para Isso acontecer Com essas intenções Chega a esposa Maravilhosa E diz Não, nós temos que fazer isso Temos que levar Não sei aonde O menino Tem que trocar aquilo ali Tem que arrumar isso E de repente Aquilo que você queria Que é algo simples Eu estou dando um exemplo Do homem aqui Mas da mulher também tem Vocês sabem E de repente Aquela paz acaba Aquela tranquilidade Aquela alegria Que já estava Já se configurando Na sua mente A Coca-Cola gelada O salgadinha Pipoca Tudo aquilo Vai embora Porque apareceu Coisas que não estavam Agendadas Aqui na sua mente O seu desejo Era um O desejo A sua esposa Era outro E aí começa a guerra Porque ela quer Que a vontade dela Prevaleça E ela vai Não, isso aqui É mais importante E aí começa a discutir O que é mais importante Às vezes acontece com a esposa Porque ela Marca com o esposo Que tal dia Ia fazer um negócio E não faz aquele negócio Lá Não leva ela Para onde ela queria E almoçar Ou para o passeio Que você prometeu E ela deixou Marcadinho na agenda dela Que aquele dia Era o dia De sair Para não sei onde Só que você esqueceu E marcou outro negócio Que não pode agora Desmarcar Com seu patrão Enfim Com qualquer outro Tipo de atividade E aí começa O conflito Porque a pessoa vai dizer Olha, viu Você só se importa com você Você não se importa Com o que eu quero Com o que eu desejo Você não liga Para os seus filhos E a gente começa A dizer um monte de coisa Você não tem tempo Para a sua família Você só pensa em trabalhar E a gente começa Começa com um monte Você só vive para a igreja Só os irmãos Que importam, pastor Não estou dizendo Que é a irmã assim Estou dando só um exemplo Que isso atinge A todos nós A todos nós E da onde vem isso? Vem do meu desejo Que muitas vezes Não quero negar Em detrimento do outro Eu quero a minha satisfação Eu quero o meu prazer Por quê? Porque o conflito Ele vem diante Do meu que domina Do coração Que está intenso Pela minha vontade Egocêntrica Meu desejo Meu querer E toda vez Que eu tento fazer Isso prevalecer Vai gerar conflito Vai gerar guerra Por isso que a gente Mata A gente inveja E a gente não Obtém nada Interessante o conceito De matar Que eu vi um É lógico que não tem a ver Com o texto Mas eu lembrei disso Que muitas vezes A gente não mata Com um tiro de revólver As pessoas Com uma facada No coração Mas a gente vai matando Os nossos horizontes De relacionamento Você vai matando As pessoas Porque você vai se tornando Um cara insuportável Uma mulher insuportável Que só pensa Como eu disse Em você No seu plano Na sua agenda No seu querer Na sua vontade Aí você deseja Ter o que a pessoa tem E não tem Porque você acha Que a sua vida Tem que ser igual Do comercial Da margarina Que passa na televisão E não vai ser Porque você Às vezes deseja Ter o que você Não vai ter Naquele momento Que a gente esquece Quem a gente é hoje O que a gente se tornou De quem é o nosso coração Para quem Nós entregamos As nossas vontades Quem é que comanda A nossa vida E quem é que deve ser Satisfeito Em tudo isso Não é a questão De satisfazer Eu ou minha esposa Os meus filhos É uma questão De satisfazer A Deus É uma questão De honrar A Deus E se for preciso Para honrar A Deus Me submeter Ao fato De dar alguma coisa Que a minha família Precisa Eu tenho que fazer isso Porque isso é uma É uma forma De eu também Louvar a Deus E bem dizer a Ele Me negar A mim mesmo Às vezes eu não queria Isso mais Senhor Para não causar Uma contenda Uma confusão Louvado seja o seu nome E vai ser assim Engole a vontade E vamos seguir na vida Os conflitos Vêm daí Dessa nossa vontade Que entra em conflito Com outra pessoa Vocês sabem muito bem disso Numa igreja Às vezes é assim A irmã Vamos fazer a decoração Da igreja Eu quero e coloco a balão Outra Eu não quero Engorde balão Eu quero rosa Eu quero violeta Vamos pintar a igreja Um quer de uma cor Ele quer de outra Vamos fazer a reunião Eu quero esse dia Eu não posso esse dia Eu quero outro dia O pastor marcou No dia que o irmão quer Não liga o que eu quero A gente sempre tem isso Em todo lugar Vai ter um conflito No serviço é assim Quantas vezes Lá na empresa Fazer a propaganda da gazinha Quantas vezes Lá na gazinha Nos vendedor Você faz um negócio Ah Tá bom Daqui a pouco Não tá bom não Não é isso não Tem que fazer diferente agora Aí se agrada um Depois desagrada outro E é sempre assim Agora a questão é o seguinte Nós estamos falando aqui Apenas de Querer agradar o outro Mas sim De compreender O problema que está dentro de nós A gente tem um coração Que foi corrompido pelo mal Pelo pecado E a gente recebeu um novo coração Então a gente tem essa Duplicidade Só que lá Mais a frente Vai dizer que a gente Não deveria viver assim Com esse Com essa dupla personalidade Deveria trilhar o mais Reto possível Nosso caminho Mais parecido com o Cristo Mas deixa isso para depois Eu quero Continuar aqui Falando o seguinte Depois que a gente Identifica aqui Por que vem os conflitos Qual que é o caminho Para então resolver isso Qual que é o caminho Para a paz Se a gente está vivendo em conflitos Se você vive em conflitos Com a sua família Com o seu esposo Às vezes a sua vontade Na sua casa Traz esse certo choque Em alguns momentos Se você não quer mais viver Esse tipo de situação Se você anda brigando Com a sua esposa Com o esposo Com os filhos Você queria ter uma vida Mais cheia de paz De tranquilidade Qual que é o caminho Para isso Primeiramente A gente deveria reconhecer O nosso orgulho Reconhecer O nosso orgulho Veja que no versículo 6 Diz o seguinte Antes da maior graça Pelo que diz Deus existe ao soberbo Mas da graça Aos humildes É isso que Tiago diz Capítulo 4 Versículo 6 É necessário sim Ter uma lealdade Para com O espírito novo E vivo Que vive em nós Vivificando a cada dia Nas nossas vidas E esse espírito Ele está trabalhando em nós E uma das coisas Que o espírito Faz em nós O espírito de Deus É levar a nossa vida A uma vida De humildade De reconhecimento Da nossa fragilidade Da nossa dependência De Deus Primeiramente Lembrar que a gente Nunca vai Jamais Em posse alguma Ser suficiente Para Para ninguém Para ninguém A gente não tem Esse poder A gente sempre Vai faltar Em alguma coisa Por mais que seja Algo tão comum As pessoas Viverem descontentes Com a gente Só que a gente Ainda não Caiu a ficha Que a gente Nunca vai conseguir Suprir as necessidades Dessa pessoa Por inteiro Quem faz isso É Cristo Quem faz isso É Cristo A gente pode Dar cuidado Proteção Carinho A gente pode Proporcionar Momentos bons Mas quem Supre Por completo Toda a necessidade De uma pessoa Somente Jesus Cristo Tanto é Que esse negócio De que Algo fala Você me completa Está errado Ninguém completa Ninguém completa A gente É Cristo Irmãos Sua esposa Vem todo romântico Tudo bem Você entende A intenção dele Está querendo Sair Fazer uma comemoração Você me completa Não Você É uma pessoa maravilhosa Que Deus deu Para me ajudar Me auxiliar Mas quem me completa E quem nos completa É Cristo E aí quando eu olho Para isso Eu olho para a minha Condição Minha condição De muitas vezes Não conseguir responder A altura As necessidades Da minha família Às vezes como pai Às vezes como esposo Filho para com Um pai ou a mãe Que às vezes depende Do filho Do seu cuidado A gente não tem Esse potencial A ponto de fazer Tudo isso Então o primeiro Ponto que eu gostaria De destacar aqui É a gente De fato Reconhecer Isso Sermos humildes Reconhecer Quem nós somos Reconhecer De onde nós viemos E que nós estamos Em um processo Um estágio De crescimento É lógico Também não é reconhecer E ficar do mesmo tamanho Estático E nunca buscar mudanças A gente tem Aquele ditado Ah, eu sempre fui assim Mas Jesus entrou Um dia na sua vida Cristo veio Para te transformar Te fazer crescer Te fazer um novo homem Uma mulher restaurada Pela glória dele Um pai diferente Uma mãe diferente Um esposo Uma esposa diferente E aí A palavra do apóstolo Caminha Para outra Prescrição Que ele nos receita Que é Sujeitai-vos Portanto a Deus Sujeitai-vos Portanto a Deus O nosso problema Não é Primeiramente Uns com os outros Nosso problema Primeiramente É com Deus É aqui que vai Nosso relacionamento Com ele Verticalmente Que vai Dizer como é Que vai ser Horizontalmente Horizontalmente A nossa relação A partir do momento Que eu tenho De fato Essa sujeição a Deus Essa entrega a Deus Essa inclinação A Deus Então eu tenho Um relacionamento Ao tal ponto Que ele vai Transformar a minha vida Os meus desejos As minhas vontades As minhas intenções As minhas motivações E eu vou começar A me movimentar Diferente Eu vou esquecer Que não sou eu Que mando a minha vida Que não sou eu Que dito Como é que tem que ser A minha família É Cristo que diz isso É Deus que estabelece Como é que a gente Deve se comportar Como é que a gente Deve se movimentar E andar Todos os dias A palavra de Deus Diz que é nele Que a gente se move É nele que a gente existe Ele é a razão de tudo Porque senão A gente vai ser mundanos O ímpio O mundano Lá fora Que se comporta assim Como Deus não existisse Então ele diz Como é que a coisa Tem que ser Aqui em casa Quem manda sou eu E a coisa é assim O cara diz isso Aí esposa Não tem nada É eu que mando aqui Aí quem for mais forte Às vezes o marido Que apanha Nem sempre é a mulher Como a gente vê Alguns casos aí já Noticiado Coisa está tensa Só que para o crente Não é assim Porque o cristão É diferente Ele tem um relacionamento Diferente com Deus E então ele vai ter Um relacionamento Diferente com a sua família Porque senão Vai ser só Cântico de slide Mãos A gente vai chegar aqui Cheio de adoração Cheio de louvor É uma maravilha E chega em casa O pau quebra Ninguém respeita ninguém E dorme brigado E fala de uma forma Diferente com os filhos Eu não estou dizendo Que isso acontece Com a sua vida Ou com a sua família Em uma constância Mas talvez em algum momento Já aconteceu Já aconteceu comigo De discutir às vezes Com a minha esposa De ter algum momento De discussão acirrada Isso não é uma constância Mas nem de forma esporádica Deveria acontecer Eu deveria como servo de Cristo Me sujeitar a ele E amar apesar do pecado dela Como Cristo faz com a igreja E a esposa também é assim Não é mesmo? Ela continua e permanece Com seu marido Apesar do marido ser Um truculento Um cara esquisito Que no momento está ali Amando, beijando Mas de repente já ignora a esposa Não está nem aí Para as necessidades dela E se a gente ficar nessa guerrinha E dizer quem tem razão Quem está certo A gente nunca vai sair disso Esperando Ah, eu quando ele me amado Como Cristo amou a igreja Ou me sujeitar Como Cristo sujeitou a igreja Nunca vai dar certo esse negócio É lógico que eu falo Para homens Porque eu sou homem Então eu digo para nós Nós devemos ter essa postura Mas não somente os homens A palavra de Deus É para todos E aí o texto diz assim Olha Sujeitavos, portanto, a Deus Resistia o diabo Ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós Outros O texto ele continua Com uma série de instruções aqui Chegar a Deus E depois purificar as mãos E ter um ânimo Que não seja Vós que sois de ânimo dobre Limpai o vosso coração Não tem um ânimo reto ali Indivisível Mas gostaria só de destacar Esse ponto aqui Do chegar-vos a Deus Alguém poderia dizer Mas Tiago está escrevendo Para a igreja Será que essa igreja Não está diante de Deus Não está chegada Não é chegada de Deus Não estamos diante de Deus Muitas vezes a gente está Ali com Deus Mas nosso coração Está distante dele Às vezes acontece Com a gente aqui na igreja Você veio para cantar Para adorar Mas está pensando É na conta de energia Você fala Pai, deixei vencer Tem três dias Se não pagar Vamos cortar Aí você lembra Do negócio que você não fez O que você prometeu Para alguém Aí você começa a pensar Outras coisas Nos seus projetos O que você vai fazer E às vezes você está distante Você está aqui Sentado, adorando Cantando Mas o seu coração Distante de Deus Essa é uma das formas De às vezes estar distante de Deus E que o apóstolo Pede para nós Chegar-vos diante de Deus Porém Chegar diante de Deus também É a gente ter a consciência De que a gente Necessita de ter Uma intensa comunhão Com Ele Todos os dias Uma comunhão Intensa com Ele Porque vai ser Mais difícil A gente pecar Quanto mais perto A gente estiver de Deus Mais longe A gente vai estar do pecado Quanto mais perto Chegar-vos a Ele E Ele chegará a vós Às vezes a gente vem Para aquele momento Assim E vem aquele pensamento Que às vezes Até se pronuncia Estou sentindo Tão frio O culto está diferente Ou às vezes Não um culto Mas em casa Estou sentindo Tão distante de Deus Olha a receita Chegar-vos a Ele Chegar-vos a Ele E Ele chegará a vós Não é que Deus também Fica sentado lá Esperando você chegar Diante de Deus A gente tem a ideia disso Não, Deus está esperando Se eu chegar Ele vai chegar Se eu der um passo Ele vai dar outro Não, não é isso É porque a nossa própria Impressão disso A nossa percepção Vai se alterar Porque Deus nunca Se distanciou Dos seus filhos Ele sempre esteve presente A questão é que A gente que vai Com o nosso coração Frio e gelado Se distanciando dele E Ele está ali O tempo todo Afinal, o próprio Espírito dele Habita em nós Na igreja dele No corpo dele E aí o texto Prosseguindo aqui Para o final Onde a gente vai encerrar Diz, olha só Afringi-vos Lamentai Chorai Converto o vosso riso Em pranto E a vossa alegria Em tristeza Rir é muito bom Ter alegria É uma coisa Gostosa demais Quando a gente tem Aqueles momentos de alegria Quando a gente Se depara Com uma situação Que enche Nossa boca De riso Como o próprio salmista Descreve isso Que alegria Mas tem hora Que a gente tem que parar Também e refletir Sobre a nossa vida E se lamentar Por algumas questões Aqui está mais um contexto A gente não ficar Como estamos Aceitando tudo Que tem acontecido De forma passiva Em nossas vidas Quantas vezes a gente Passa por essas situações Que eu disse aqui Que eu descrevi Às vezes você vive Conflitos Momentos de Frustrações Perda de paz No seu lar Na sua casa E aí você acha Não, isso aí vai se resolver Não vai se resolver Se você não tiver Uma postura firme Diante de Deus Como a gente já disse aqui Sendo humilde Diante dele Sujeitando-se a ele Buscando a ele Resistindo o diabo Com as suas intenções Com as suas artimanhas E chorando Diante dele Clamando Diante dele Talvez não seja O seu caso Hoje De viver Essa intensa Guerra No seu lar Esses conflitos Mas talvez você conhece Alguém Sua família Alguém Que está passando Por isso Às vezes um filho Às vezes um irmão Irmão Um parente Um amigo Próximo Que você fala Poxa, como eu gostaria Que as coisas fossem Diferentes Quem sabe É um bom momento Para a gente exercitar Também a intercessão Por essas pessoas E falar de Deus Para essas pessoas E mostrar Que o motivo Delas viverem assim Não é outro A não ser O seu coração Distante de Deus E a sua ausência De Deus Nas suas vidas O texto termina Dizendo Humilhai-vos Humilhai-vos Na presença do Senhor E Ele vos exaltará O versículo 10 Termina dessa forma O texto não O versículo O que a gente leu aqui Humilhai-vos Na presença do Senhor E Ele vos exaltará A gente Pode Para concluir Estabelecer Que três pontos Interessantes De como a gente Se torna um agente De paz Em nossa família Em nosso lar Primeiramente Com uma confissão Sincera Uma confissão Sincera O que que é Uma confissão Sincera A gente já falou Um pouco disso Já É reconhecendo Quem nós somos É reconhecendo Que a gente Tem defeitos Que a gente É às vezes Pessoas difíceis De lidar Reconhecendo Nossos erros E dizer E dizer Para Esposa Para o esposo Para o filho Para o pai Para a mãe Olha me desculpe Eu errei Eu errei Eu não agi certo Eu não deveria ter feito isso Me perdoe Confissão sincera Sem Mas Olha eu errei Mas você também Eu errei Mas foi por causa de você Sem mas Sem mas É uma postura nossa É uma construção Que não é sobre entulhos Quando você diz Olha eu errei Mas vamos resolver Mas que não seja mais assim Tá bom Que daqui pra frente Vamos ser Você já está querendo Construir sobre entulhos Remova os entulhos Diga olha não Eu errei Eu quero ser diferente com você Eu quero ter uma postura diferente Não fica Você deveria ser assim Então não Deixa esse negócio Ora Deus E Deus vai trazer Esse tipo também De postura Na vida dessa pessoa Do seu parente Enfim Do seu cônjuge Sua esposa Filho E se não trouxer Não importa É uma questão sua Com Deus Se ele te conduz a isso Faça dessa forma É ele que produz em nós Um verdadeiro arrependimento Também A questão Que a gente pode colocar aqui Um outro ponto Seria confrontar Em amor Porque veja bem A gente tem a ideia De que O que as pessoas Dizem por aí Olha Se você quiser viver em paz É melhor deixar pra lá E às vezes você vê Que uma situação está errada E que precisa ser mudada Ser Transformada Ser diferente E você vai aguentando aquilo Um ano Dois anos Três anos E você não vai dizer nada Às vezes Alguém que você ama tanto Existe uma forma De dizer A coisa certa Existe uma forma Certa De dizer a coisa certa Às vezes a gente erra Porque a gente vai dizer a coisa certa Da forma errada Então Confronte Essas situações Mas em amor Edificando Sem destruir Quantos Quantos lares Por aí Em que o Pai ou a mãe Tentou consertar Uma situação com o filho E acabou destruindo O filho não aguentou Foi embora Saiu de casa Virou Ficou diferente Porque muitas vezes Você quer consertar Uma situação Mas você destrói 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 outra situação Para construir aquilo E não é assim Existe uma forma De dizer a coisa certa Do jeito certo E às vezes A gente tem que ter paciência Tem que saber Tem que saber Saber o momento Saber como dizer Se você tem essa dificuldade Converse com alguém Peça orientação Eu lembro quando Jesus Diz assim Para os Seus discípulos Olha eu tenho muito Para vos dizer Mas vocês não podem Suportar agora Tem um momento certo Que a pessoa Vai poder suportar aquilo Ore Busca a Deus Fala senhor Eu preciso Agir na situação Isso em todos os ambientes Tanto no lar Às vezes na igreja Às vezes lá no seu serviço Às vezes tem uma situação Que precisa ser mudada Transformada ali Só que aí você tem que De fato Saber o que você quer Você quer resolver o problema Você só quer Maximizar ele Pegar um megafone E dizer O problema está aqui Não A gente tem que ser Agentes pacificadores Que está ali Para resolver o problema Para ajudar A encontrar uma solução E por último Eu gostaria de falar De um ponto Para que a gente Possa se transformar Como ser E agir como agente De paz Seria o perdão Genuíno Um perdão sincero Aquele perdão Que lembra Do que aconteceu Mas não sente Não sente dor Tem gente Que diz que perdoa Mas toda vez Que toca no negócio Parece que Está ressuscitando O cadáver Não Enterra os cadáver E deixa lá Morreu Acabou Já foi Já aconteceu Vamos daqui Para frente Porque enquanto você Ficar ressuscitando As coisas Na sua vida Você nunca Vai ter paz Você sempre vai Lembrar daquela situação E sentir aquela mesma dor Você nunca Vai ter paz Perdoar Não é esquecer Mas é lembrar Sem ser afetado Para que Sem sentir dor E tem coisa Que é muito difícil De perdoar A gente fala Que perdoou Mas talvez Não conta para ninguém Mas no seu coração Que negócio está lá Remoendo Peça a ajuda de Deus Peça a graça dele Se humilhe Perante ele Para que ele te exalte Exalte aqui No sentido de atender A sua necessidade também De colocar você Numa situação Que você Gostaria de estar Talvez hoje você Gostaria de estar Andando firmemente Olhando para si Mas tem muitas situações Que deixam você Constrangido Seu olhar é para baixo Porque tem muitas situações Que você passou Que é vergonhosas Transtornos Que você enfrentou Na sua vida Que foram muito difíceis De lidar E que muitas vezes Isso ainda Traz um mau cheiro Na sua existência Ainda Altera Os seus olhares Os seus sentimentos Peça a Deus Para que te ajude Para que você possa Ser um agente de paz Na sua família Com a graça dele É possível Afinal nós estamos Falando daquele Que padeceu Tudo quanto mais Poderia um ser humano Padecer E suportou Sem merecer Santo Cordeiro de Deus Perfeito Morreu por mim Para você Para nos conceder Perdão E lugar Na mesa dele Nos reconciliou Com Deus Nosso Pai Eterno É esse Deus Que é poderoso Para trabalhar Na sua vida Na sua família Para restaurar Seu lar Para restaurar Seu relacionamento Para te ajudar A enfrentar Todas as crises Que você vem enfrentar É somente A graça dele Não é os terapeutas Os coach Os psicólogos Da nossa era Todos esses Têm as suas finalidades Alguns especialistas Têm as suas finalidades Num momento certo Na hora certa No lugar deles No quadradinho deles Mas quando se trata De situações Como a gente vive Em certos momentos Só um que a gente Pode recorrer De fato ser agraciado Que é o nosso Deus De amor De bondade De misericórdia Amém Que Deus abençoe Que você possa Experimentar a paz No seu lar Na sua vida Na sua família Que você possa Ter alegria Constante Independente Do que você Tem vivido O que você Já passou Deus é poderoso Para restaurar isso Para trazer paz Na sua vida É isso que ele diz A minha paz Vos dou A minha paz Vos deixo Não a dou Como o mundo dá A paz do mundo É uma paz Fabricada Ela tem Prazo De validade E ela tem Como posso dizer Ela tem um contrapeso Ali Ela só é possível Se acontecer algo É a paz Que ela vem Mas ela é condicional De Jesus Não Essa é incondicional Se ele disse Que ele deu paz Para nós É possível Desfrutar Dessa paz E a gente Vive de forma Que ele possa Nos ajudar A preservar Essa paz Que ele já nos deu Né